Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, já que amanhã vai ser um jogo que a gente vai passar um nervoso muito grande. E a gente já trouxe pra vocês a provável escalação que o Atlético vai entrar em campo, se baseando nos trabalhos que o técnico Martin Varini vem fazendo nessa pausa pra data FIFA, né? Que deve ter Mikael no gol, Eric na lateral direita, Kaique Rocha e Thiago Heleno na zaga, Lucas Esquivel na lateral esquerda, aí você vai ter no meio o campo Gabriel e Christian fazendo essa dupla de volantes, mais à frente o quarteto com Bruno Zappelli, Thomas Coelho, Agustin Canóbio e Gonzalo Maestriani. E é uma escalação óbvia, é a escalação que o técnico Martin Varini vem optando desde o início do seu trabalho, uma mudança ou outra ali, mas é basicamente o time titular. É, acho que a grande alteração pra esse confronto contra o Vasco, obviamente, é a entrada do Mikael no lugar do Léo Link, que também era uma entrada necessária, também era algo que a gente sabia que naturalmente iria acontecer se o Léo mantivesse o desempenho que ele manteve e o Mikael ainda entra muito bem contra o Palmeiras e garante a vaga. Mas eu não tô aqui pra falar sobre a escalação, ou até estou, mas eu tô aqui pra falar, pra mim, o maior defeito do Varini, que é o fato de, de certa forma, a gente ter um técnico extremamente convicto, mas às vezes a convicção do Varini, ela é tão grande que eu não sei se é convicção ou se é teimosia. E eu acho que o treinador, ele sabe muito mais de futebol do que eu pra tomar as decisões dele. Mas eu sempre me baseio, não nas minhas preferências pessoais, mas eu sempre me baseio no campo pra entender quais jogadores eles são as melhores opções, pelo menos no momento, pra que o Atlético tenha um time titular competindo no mais alto nível, já que a gente pode trazer também um bordão que é utilizado muito no futebol de seleção, mas a gente pode trazer pro futebol de clubes. Futebol é momento, gente. Futebol é quem tá jogando melhor, futebol é quem tá desempenhando mais. Então, na minha visão, eu acho que em muitas escolhas do Varini, ele acaba sendo mais teimoso do que devia na hora de fazer mudanças necessárias e na hora de fazer testes necessários. Então, eu vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, façam lá o cadastro de vocês pra apostar na vitória do Furacão contra a equipe do Vasco. E vamos trocar uma ideia sobre essa questão do Varini. E pra mim, eu quero deixar claro, é um técnico que eu gosto muito. O Martim Varini, pra mim, é o técnico mais promissor que a gente tem desde a saída do Thiago Nunes. Porque, naquele momento, o Thiago parecia ser o futuro dos técnicos no futebol brasileiro. O Varini, em pouco tempo, ele já conseguiu fazer, e muito. O repertório tático e o repertório ofensivo que o Atlético tem hoje, eu credencio exclusivamente em relação ao Martim Varini. E eu vejo uma torcida muito grande por parte do torcedor do Atlético pra que o Varini dê certo. E eu acho que o Varini, ele tem condição de dar certo. Eu volto a dizer, se eu fosse diretor do Atlético, eu apostaria no Varini a longo prazo. Só que eu acho que tem uma contracultura nas decisões do Varini e na realidade do futebol brasileiro, que é uma contracultura que eu acho que, se a gente pensasse no mundo ideal, o futebol brasileiro, ele deveria mudar. Não o Varini deveria mudar. Que é o seguinte, você optar por um time e apostar nesse time ao ponto que você sabe que você não teve treinamento, aí você vai tentar ter treinamento pra consertar os pontos. As coisas, elas não estão dando certo. Você vai tentar fazer mudanças táticas, não necessariamente mudanças de peça, pra fazer que as coisas melhorem. Você ter convicção suficiente no seu modelo, na sua ideia de jogo, pra que você aposte nela até onde for possível. E eu acho que a gente tem essa questão desse técnico extremamente convicto pela segunda vez na temporada. O próprio Osório era um técnico que apostava muito no conceito de futebol que ele acreditava e acho que, mesmo sendo um conceito menos ortodoxo do Osório, o Varini também tem um pouco disso. Só que eu acho que o Varini tem que entender o futebol brasileiro, pra o trabalho dele ter sequência, no aspecto de capacidade adaptativa. Se você pegar os principais técnicos estrangeiros hoje no futebol brasileiro, eles conseguiram mostrar algo que eu não sei se o Varini, ele mostrou em larga escala. Já teve momentos, mas eu não sei se em larga escala. Que, por exemplo, o Voivoda é um técnico que já se reinventou muito. Óbvio, com muito mais tempo de trabalho, mas já se reinventou muito. Aí se você for parar pra pensar, o Abel Ferreira já se reinventou muito. Aí tem o Milito, tá se reinventando agora. Então o futebol brasileiro, ele não te dá tempo, e ele te obriga a buscar alternativas, plano A, plano B, plano C, o tempo inteiro. E a impressão que eu tenho é que se o Varini, ele continuar de maneira tão ferrenha, principalmente com as peças que ele vem apostando, infelizmente o trabalho dele não vai ter longo prazo. Porque eu acho que, por exemplo, a situação do gol representa muito bem. O Léo Link não tava entregando, o Léo Link não tava entregando, tava comprometendo resultados. Cara, a necessidade de botar o Mikael era óbvia, e que bom que o Varini viu isso. Mas ao mesmo tempo você tem o Kaique Rocha, que tá te comprometendo. Por que não optar por um zagueiro da base? Por que não optar por um Gamar? Você tem ali fragilidades claras no seu elenco, por que não dar mais chance pra um Léo Derrick, pra um Dudu, pra um Emerson? Então, eu sinto a falta do Varini fugir um pouco do óbvio na escolha de peças. Eu acho que o Varini, ele foge do óbvio, e tem repertório suficiente na questão tática, na questão das jogadas, e acho que esse talvez seja o grande mérito do trabalho dele. Mas pra mim o maior defeito é a insistência em jogadores que não tão dando o retorno suficiente. E eu acredito que ele pensa nesse cenário, porque ele vai apostar nesses jogadores até esses jogadores melhorarem com ele. Só que o grande ponto é que, se ele quer fazer isso, que ele comece a fazer na temporada que vem. Porque nesse momento eu volto a dizer, se o Varini não priorizar o que o campo tá falando, se o Varini não priorizar o que os jogadores estão entregando no momento, se o Varini não priorizar entender quem tá comprometendo ele também, o trabalho do Varini, infelizmente, não vai dar certo. Então, assim, João Cruz, eu não vejo hoje argumentos pro João Cruz não ser titular do Atlético. E o Varini continua insistindo no João Cruz como reserva. O Julimar, puta, o Julimar merecia muito mais minutagem do que ele vem recebendo. O Gamarra merecia mais minutagem, a base merecia mais minutagem. Então, assim, parece que é um cenário que esses caras nunca vão ter o espaço suficiente. Isso me incomoda, porque o Atlético, primeiro de tudo, precisa mudar porque vários titulares não estão dando conta. Ou vários reservas estão dando mais conta que os titulares. E a gente fez uma janela que a gente contratou basicamente ninguém. Então, buscar reforços no clube é óbvio. Eu espero que agora que essa leva que foi escrita no Campeonato Brasileiro também tenha espaço. O Ataíde, o Marcão, o Arthur Dias, o Léo Dereck. O Atlético, ele não pode se contentar com as 15, 16, 17, 18 peças que estão ali. Porque isso vai fazer o trabalho do Varini, primeiro, perder potência e, segundo, vai fazer um trabalho menos rico. E eu acho que o trabalho do Varini, ele mostra que ele pode ser um trabalho muito rico taticamente, muito rico ofensivamente. E eu acho que é até um trabalho que pode buscar o tão sonhado equilíbrio que todo treinador busca. Mas, nesse momento, o Varini precisa de alternativas. O Varini precisa de alternativas, principalmente, na hora de escalar a equipe. O Varini precisa entender o que o campo está falando para escalar da melhor maneira a equipe. Então, o técnico, ele tem vários pontos. Ponto tático, ponto motivacional, ponto de escalar, ponto de substituir. E o que mais me incomoda hoje são as escalações. E de jogadores pontuais, eu não quero que mude o time todo. Se o Varini viesse para esse jogo contra o Vasco, com o Gamarra, com o Micael no gol, né? Com o Gamarra, com o João e com o Julimar, eu acho que até o clima no estádio seria outro. Eu acho que até a pegada da torcida do Atlético em relação ao jogo seria outro. Para vocês entenderem como eu acho que faz diferença quem você opta botar dentro de campo. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Deixa o seu comentário aqui. O maior defeito do Varini é esse. Você enxerga outro defeito. Enfim, deixa eu desligar que eu estou doido para a torcida aqui. Forte abraço. Tchau. Tchau.